Música Estamos aqui na AgriShow 2018 com o produtor Rui Antônio Cruz de Campo Moran, no Paraná. Rui, o que trouxe você até a AgriShow? São máquinas, créditos, se atualizar? De tudo um pouco, mas nós queríamos mais a novidade da AgriShow voltada para a pecuária, que é a nossa atividade no mundo rural. A AgriShow está trazendo um monte de tecnologias novas, tanto de agricultura quanto de pecuária. O que o senhor já usa na fazenda de tecnologias e o que o senhor está procurando se atualizar? Olha, o que eu procuro para atualizar? Forrageira, balança, tronco, quadriciclo para a gente poder andar, que eu já cheguei numa era que andar a cavalo já é perigoso. Então, essas coisas é que eu vou dar uma olhada. E ver as outras novidades de um modo geral. E como que está o mercado, né? O senhor faz cria no Paraná, como que está o mercado lá? Olha, eu faço cria. Os dois últimos anos tem sido bastante fraco, bastante fraco. Em consequência de todo esse problema que surgiu no mercado exterior. Mas a perspectiva nossa para esse ano é muito boa. Ainda não começou a safra do bezerro nosso. Nós vamos começar agora, em maio, quando fazemos a vacina da febre fetosa, aí passamos a desmamar. Mas a procura tem sido muito boa. Então, a perspectiva é boa. Quando o mercado está procurando, é sinal que vamos ter um preço que nos dê resultado. E ainda o que falta, né? Para o mercado melhorar mais, né? A perspectiva é boa, mas o que pode ajudar isso? Eu acho que falta uma política mais voltada para, no meu caso, né? Para a pecuária. Porque qualquer vento contra que dá no exterior, abate. Então, tivemos o problema do frango aí agora, né? Aí o que acontece? A carne vai lá embaixo. E a carne do frango baixando, por certo, leva do boi junto. Então, e a pecuária é uma atividade de longo prazo. Porque o touro emprenha a vaca, nove meses ele nasce, mais nove meses para vender. Então, são um ano e oito meses. É longo. Na agricultura são seis meses. O risco é maior, tudo bem. Não estou comparando uma atividade com a outra, de rentabilidade. Mas eu comparo assim, que a pecuária é mais demorada. Então, teria que ser a menina dos olhos do rural.